Lá na floresta tinha uma coruja, de dia ela dormia, de noite ela fazia Lá na floresta tinha uma coruja, de dia ela dormia, de noite ela fazia Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca É a caixinha de cabelo, é a caixinha de cabelo, é a caixinha de cabelo Arroz, piqui, Goiás está aqui Arroz, piqui, Goiás está aqui Arroz, piqui, Goiás está aqui Eu vou comer seu bolo Arroz, pucu eu vou comer seu bolo Arroz, pucu eu vou comer seu bolo